Um reconhecimento de uma história consolidada. O palco foi a Assembleia Legislativa da Paraíba em uma sexta-feira que entra para os anais da eternidade. A partir de agora, o curso de Direito do Centro de Ciências Jurídicas e Sociais da Universidade Federal de Campina Grande, Campo Souza, é patrimônio imaterial do Estado. Na solenidade, também foi otorgada a medalha Padre Inácio Rolim ao professor doutor Jardel de Freitas Soares, diretor da UFCG Campo Souza. Sem dúvida nenhuma, por mais de 50 anos de existência, esse curso vem capacitando profissionais e cidadãos, não só do Brasil, da Paraíba, do Sertão, inclusive alunos de outros países por meio de nossos convênios. Então, essa homenagem, mais do que merecida e também bastante honrosa, só vem a brilhantar a linda história que o curso de Direito vem ao longo dos anos. É dizer que é um momento de muita alegria, um momento de extrema alegria para todos que fazem parte do CCJS, um momento que traz muito orgulho a toda a comunidade acadêmica por estar representando o Centro de Ciências Jurídicas e Sociais, principalmente o curso de Direito, que recebe hoje uma honraria de tão importância para o Estado da Paraíba. A propositura foi do deputado estadual cajazeirense Júnior Araújo. Privilégio como sertanejo, privilégio como cajazeirense estar aqui na Assembleia Legislativa e poder participar de um momento tão importante para o Estado da Paraíba, e especialmente para a nossa região. Tudo isso é um coroamento em reconhecimento ao Campos de Sousa, ao curso de Direito e ao professor Jardel, que dá a sua contribuição e se destaca na área da educação, que é justamente essa a essência da medalha Padre Rulim. É homenagear, reconhecer aqueles que, de alguma maneira, contribuem para a educação, o desenvolvimento da educação do nosso Estado. E eu não tenho dúvida que hoje aqui faremos uma grande festa. Professores donos de uma trajetória de respeito pela instituição se fizeram presentes na capital. Foi uma manhã festiva para a educação do sertão paraibano. Realmente é muito importante porque é, na realidade, um reconhecimento do que o curso já representa. Encrustado ali no alto sertão da Paraíba, o curso tem tentado, junto com a universidade, a mudança do status quo lá. E nós temos realmente atingido esse nível, tanto de excelência, quanto de modificação da sociedade. Hoje é o coroamento de uma história, de um marco histórico que o curso de Direito, com mais de 50 anos, a mudança que o curso de Direito e o CCJS têm em nome de todos os que já fizeram parte do CCJS, que fazem parte e que virão a participar também do CCJS, enquanto modificação da sociedade pela educação. E não apenas professores estiveram presentes. O aluno do curso de Direito do CCJS-USG, Pedro Lucena, também participou da solenidade, inclusive fez uso da palavra no plenário da Assembleia Legislativa. Um discurso digno de aplausos, que revela a trajetória de garra e força de vontade de muitos estudantes universitários. Eu sou filho de uma merendeira, sou filho de um agricultor, e estou estudando Direito na Universidade Federal de Campina Grande, filho de escola pública, representante do diretor acadêmico, e com muito orgulho, a primeira pessoa da minha cidade, de Santa Inês, a falar na tribuna da Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba. Então, o valor simbólico que tem o ensino público de qualidade é enorme. Depois de receber a honraria, o diretor do CCJS, Jardel de Freitas, discursou no plenário da Assembleia. Em suas palavras, ele fez questão de destacar os outros cursos da universidade e solicitar mais graduações superiores para o Centro Educacional. Hoje, o CCJS é formado por quatro cursos. Direito, que é o mais antigo, chamamos o curso pioneiro, Joaquim Alencar brincava, era o centro com o curso, chamava Centro Saci Pereirei. Aí foi criado o curso contábeis, que é um grande curso também, o curso de administração e o curso de serviço social, que nós não podemos esquecê-los. E eu perreio muito para o Sr. Antônio. Vamos responder, Antônio. Vamos criar mais cursos. Porque quanto mais a gente faz isso, mais a sociedade, ela se direciona. Professores com história de vida e doação ao CCJS e UFCG, como o doutor Eduardo Jorge, doutor Edemário Oliveira e Gelva Campos, também fizeram uso da palavra e enalteceram o momento. Um curso outrora, como já que foi falado, por mentes doentias, retrógradas, preconceituosas, chamado de beira de estrada, hoje é reconhecido como patrimônio imaterial da humanidade. Mas, meus caros, não se enganem, a luta foi enorme. Ao amigo, companheiro, diretor do CCJS, Jardel de Freitas, que recebe uma homenagem merecida, histórica, e que tem uma condotação extraordinária, porque é política, é também educacional, e é de um fundador de uma cidade, Padre Rulim. O homem da educação, Cajazeiras, colocou agora na entrada da cidade um portal, e diz assim, a terra do saber. Isso, se é ousadia, não sei, mas é uma determinação de quem podemos fazer muito mais, e fazer com que a Paraíba reconheça o título que sempre foi dado, e que Cajazeiras ensinou a Paraíba a lei. Quando entrei em 1987 no campus, no campus 6 de Sousa, ali eu encontrei uma faculdade muito destroçada, mas também encontrei um homem que necessariamente eu tenho que louvá-lo sempre, porque ele foi a razão fundante para que eu não abandonasse o curso. Padre Gervais Fernandes de Quiroga, um professor, um professor inigualável. A figura feminina esteve muito bem representada pela doutora Remédios, esposa do professor Eduardo Jorge. Ela, que hoje é defensora pública, foi mais uma lapidada pelo curso de Direito da UFCG Sousa.